Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste e quer mostrar a toda a gente Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste e quer mostrar a toda a gente Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste e quer mostrar a toda a gente Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste, abaixa a cabeça Se você está triste e quer mostrar a toda a gente Se você está triste, abaixa a cabeça